Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Esses dois integrantes da tua equipe eles eram funcionários da Câmara? Que falaram que houve afédio da Câmara e funcionário pessoal meu. Funcionário pessoal meu porque é o seguinte, isso que o Fantástico também, a Globo, não quis falar. Eu sou um cara que segue uma linha tão grande de fazer as coisas certas, isso pode parecer, você que não me conhece, ah que coisa engraçada. Mas não cara, eu tento fazer as coisas certas, você pode até discordar do meu modo de operando, mas fazer as coisas certas eu faço. Te garanto que tem 3 anos e meio aí de minha vida exposta, escuta que possivelmente foi colocada na minha casa, filmagens que eu fui gravado sem saber, tudo na vida minha pessoal, tenho mais de quantos vídeos íntimos expostos, um monte. Esses vídeos íntimos aí foi tu que gravou? Foi eu que gravei com consentimento, com testemunha. E como é que tinham acesso pra vazar? Porque na hora de gravar o TikTok eles tinham a senha do meu celular pra pegar a gravação e colocar no computador. Aí eles sumiram, sexta-feira e domingo apareceram no Fantástico falando que eu abusava deles. Nossa, Gabriel, não é um excesso de confiança muito grande você dar a senha do seu celular? Um ali eu considerava filho, irmão. Um ali eu considerava filho, tava comigo desde 2019. É, partindo da premissa que é muito pessoal. Eu acho que o Igão conheceu. É, acho que um deles chegou a vir aqui da outra vez que tu veio. Eu acho que veio, como que era o tratamento? Meu irmão, de irmandade mesmo. Não era, cara, existe o profissional, mas eu até falava pra eles, cara, é 90% aqui família e 10% pessoal. Era relacionamento de irmão. Eles devem estar me escutando agora, pô. Sabe como que eu tratava vocês, pô? Irmão. Um era filho pra mim. Tava comigo desde 2019. Usava minha cueca, pô. Por que que tu estava indo usar tua cueca? Meu irmão, não. Meu irmão, usava minha cueca. Lembra que a família se mudou pra eles? A família, a família se mudou, começou a morar comigo. Ficou muito tempo comigo. Essa acusação da parte dos rapazes de assédio sexual é tipo aquelas brincadeiras. Por exemplo, que a gente tem, vai fora, vem cá, vai no meu pinto, não sei o quê. Essas coisas assim. Olha só, deixa eu te explicar. Nas brincadeiras de TikTok, um abraço, outro, meu irmão, coisa e tal. Várias coisas de irmandade mesmo, na pureza. Naquilo que você sente, sabe qual é, quando você considera uma pessoa acima de amigo, sabe quando você vê aquela pessoa e fala, cara, eu cheguei até aqui por causa dessa pessoa também. Cara, esse cara aqui é da minha família. Um que me traiu, olha a mensagem que ele me mandou no Natal. Vou te mostrar aqui. Cara, essas fiscalizações que tu faz em hospital e o caralho, tu precisa de autorização pra fazer? Não, porque eu ganho pra isso. Não precisa de autorização? Porque estão alegando que você ia fiscalizar sem ter autorização e o caralho, estão tentando te perseguir. Eu ganho pra isso. Eu não tenho que ser um parlamentar que fica apenas no meu gabinete. Se o povo tá sofrendo, se eu vou pedir voto ao povo na rua, eu, no exercício do meu mandato, eu tenho que estar na rua, né? Só no ar-condicionado. E agora, com todas essas acusações, como é que tá a sua situação na Câmara Municipal do Rio de Janeiro? Deixa eu te falar, olha aqui, um dos que me traíram. Olha a mensagem que ele me mandou. Se puder ler. Feliz Natal, papai. Tu sabe que a gente vacila às vezes, mas claro, sem querer, mãe. Tô contigo desde meus 19 anos, cara. Tu virou minha família, kkk. Desejo um Feliz Natal e tudo de bom, irmão. Em breve estaremos juntos aí. E umas árvorezinhas de Natal. Você acha que esse cara tinha apenas relação profissional comigo? Isso aqui era meu filho, pô. Isso aqui era meu filho. Sumiu do trabalho, sumiu com meus HDs, sumiu com cartão de memória. Tudo foi vazado. Tem coisa ainda pra vazar? Ele tinha acesso ao meu celular. Ele que, basicamente, mexia no meu celular. Confiava nele num ponto que eu acreditava que ele nunca iria ver um vídeo meu sem permissão. Apenas vídeo do TikTok que tinha autorização. Não sabia que ele entraria em um local que ele não poderia. Eu confiava nele. Eu vou até magoar minha irmã. Mas eu tinha uma relação com ele acima que eu tenho com minha irmã. Ou acho que é acima que eu tenho com meu pai e com minha mãe. Aí tu tá forçando um pouco. Não, não tô forçando. Porque a minha relação com meu pai e com minha mãe é restrita por causa dos protocolos da Polícia Militar que eu tô seguindo. Dos policiais militares. Não da instituição. Ensino da Polícia Militar. Porque eu não me aproximo muito dos meus pais. Meus pais moram em outro município. Eu tive que me distanciar dos meus pais. Então a minha relação, durante esses anos, tá muito mais forte com ele do que com o meu pai e minha mãe, cara. Não tô falando que eu amo mais. Eu entendi. Amava. Não tô falando de amor. Intensidade. O cara tava muito mais presente na tua vida. Sim, sim. Muito mais. Cara, vazou o vídeo de diversas pessoas. Diversas meninas, cara. Pô, as meninas inocentes, cara. Pô, as meninas inocentes. Tu tem certeza que foi esse cara que vazou? Pô, meu irmão. Se não foi ele, foi quem? Eu não tô afirmando categoricamente porque pelo direito penal. Mas, cara, no coração dele, ele sabe. Olha só. Eu não posso chegar aqui e falar, apontar o dedo. Mas, cara, coloca na tua cabeça aí, irmão. Cara, olha o que tá sendo feito. Cara, que dinheiro no mundo compra isso. Por exemplo, tem... E as meninas estão ao meu favor, tá? As meninas estão ao meu favor. E como que tu fala que elas estão ao teu favor? O que que elas... Um monte já foram na delegacia depois ao meu favor. É? Um monte. É, que eu fiquei... Pelo que eu vi nas reportagens, foram vazados seis vídeos. Mais. Mais vídeo, pô. Mais vídeo. É que tem uma reportagem que tem o Ratinho, acho que é vereador, deputado, sei lá. Ele entrando na delegacia, daí ele sai e aí ele fala que seis vídeos foram vazados e pelo menos três parece que elas não queriam ser gravadas e tudo mais. Mentira, mentira. Mentira, 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 mentira. Antes de entrar no quarto, eu falei, ó, vou gravar a certo momento. Minha intimidade. Aí, quando a menina, teve uma menina que eu comecei a gravar, ela, não, 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 para, para. Eu fui e parei. Mas sendo que está ao meu favor. Não está contra mim, não, pô. Porque foi conversado. E como o Igor disse, você teme que outras pessoas que não tenham essa, vamos dizer, essa paciência, essa compreensão dessas que vazaram, vazem agora? Olha, eles devem ter muitos vídeos meus, porque eu tinha muito vídeo, muito, 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 muito vídeo. É porque era um formato que eu tinha até mesmo de proteção. Não estou falando que eu estava certo estrategicamente, nem moralmente, eu não sei qual é a sua cabeça sobre isso. Mas era a minha intimidade, era consensual. E muitas meninas que estavam ali, que eu tinha um relacionamento e filmava eventualmente. E, cara, era a minha intimidade. E eu vou ser bem honesto para vocês. Para o homem, meu irmão, parte do meu membro está exposto na rede social, vou superar, tranquilo. Agora, para uma mulher, cara. Porra, cara, ninguém vai ficar me criticando. As pessoas ficam até, caraca aí, comedor, hein, esse cara aí, ó. Pô, achei que o Gabriel Monteiro não transava. As pessoas não têm noção do emocional dessas meninas. Alguém já parou para pensar como é que fica a cabeça de uma mulher que teve o vídeo exposto? A intimidade dela exposta? Porra, eu não estou me engrandecendo aqui, não, Igão. De mostrar que eu estava transando pra caramba. Essas paradas chegaram a vazar no WhatsApp, foi por aí que vazou pra caramba. Todos os lugares. Agora, eu estou com uma fama de, caralho, Gabriel Monteiro transa pra caralho. Mas, cara, eu fico com uma fama de transante, cara. Para o homem é legal pra caralho. Para o homem aí. Porra, o maluco, ó. Parabéns, hein? Achei que o Gabriel Monteiro era gay. Mas, pô, cheio de mulher. Mulher bonita. Mulher isso, assim, assado. Mas, cara, como é que fica o emocional da mulher, cara? Ô, Gabriel, algumas pessoas estão falando na internet que esses vídeos com as meninas vazaram depois que os dois te acusaram de assédio sexual. E que, possivelmente, é horas depois que você teve algum contato com eles. Aí, algumas pessoas falam, olha, o Gabriel soltou esses vídeos pra se defender. É o que o pessoal fala na internet, né? Então, você atribui mesmo ao pessoal que fazia o TikTok e tal. Olha só, eu posso me defender muito bem em qualquer acusação criminal mostrando para uma autoridade policial um ato consensual sem expor na internet, se for preciso, diante da Constituição do Direito Penal Processual. Cara, como que eu vou vazar? Como que eu vou na delegacia e me colocar à disposição da autoridade policial do MP e eu ter vazado esse vídeo, cara? E essas autoridades, elas chegaram a te pedir material pra tu entregar a coisa e tal? Tudo que foi, tudo solicitado tá sendo feito. Amanhã, amanhã eu vou depor provando diversas injustiças que essas pessoas estão cometendo. Eu só vou só, depois eu finalizo, porque eu sei, os dois te assistem muito. Eu vou finalizar daqui a pouco sobre eles. Eu espero muito que as palavras que eu falarei aqui entrem no coração de vocês, que o Espírito Santo toque no coração de vocês. porque, cara, o que a gente planta, a gente colhe, cara. Jamais eu vazaria, cara, o vídeo de alguma mulher, cara. Tanto é que as mulheres estão depondo a meu favor.